Desencarnar é um processo natural, faz parte do ciclo da vida, como se alimentar e dormir. Infelizmente, ainda somos muito apegados a coisas, a lugares e principalmente a pessoas. Esquecendo-nos que nada acaba, tudo se transforma e com as pessoas que amamos não é diferente. Gostaria de aproveitar e lembrar aos interessados em adquirir gratuitamente o e-book com o passo a passo no Evangelho do Lar, que o link para download gratuito está na descrição deste vídeo. Eu sou Maurício Ramos e seja muito bem-vindo ao canal Espírito Orvalho de Luz. Se ainda não for inscrito, peço a gentileza que se inscreva, curta e compartilhe com quem ama. No vídeo de hoje, você conhecerá o relato de Isa, uma garotinha de 16 anos que desencarnou com um tumor no cérebro. E como o apego e a falta de conhecimento de sua família atrapalhou a sua recuperação no plano espiritual. Este relato é uma psicografia realizada pela médium Vera Lúcia Marinzec. Seguia uma religião que, equivocadamente, me ensinou que com a morte adormecíamos para acordar no julgamento de toda a humanidade no fim dos tempos. Então, eu senti um torpor com a morte do meu corpo, uma espécie de sono no qual eu achava que dormia. Mas, ao mesmo tempo, eu via e ouvia tudo, embora sem muita clareza. Eu fiquei junto dos familiares a velar o meu corpo. O desespero dos meus foi grande. Gritavam, choravam, sofriam horrivelmente. Eu senti muita perturbação, mas também me sentiam parada. Eu escutava alguém me convidando para ir, para partir. Os meus familiares me seguravam e eu não me esforcei para ir. Eu não queria deixá-los sofrendo tanto. Após meu corpo ter sido enterrado, meus familiares foram embora. E então, eu chamei com fé. Meu Deus, ajuda-me! Então, socorristas me levaram para um posto de socorro. Tentaram me explicar e me curar. A doença, o reflexo dela, ainda era forte em mim. Não me apavorei ao saber que meu corpo morreu. Só me decepcionei por não ser como eu pensava, como eu acreditava. Entendi as explicações que gentilmente os benfeitores me transmitiam, raciocinando. Achei justas e lógicas. Não temi mais e passei a dormir com mais tranquilidade. Mas os lamentos e os desesperos dos meus me enlouqueciam. Julgavam-me tão coitada por ter morrido que comecei a ter dó de mim mesma. E a autopiedade não leva a nada. Só maltrata. Então, eu me desesperei. Eles começavam a chorar e eu também me desesperava e chorava. Quando chamavam, eu queria ir para perto deles. E acabei indo. Que agonia! Choravam, lamentavam. Era como se eu tivesse acabado. Sem entender, pois novamente fiquei confusa. Sofri muito. Eles diziam que eu estava dormindo, que nada havia ou sentia. Eu gritava que não. E novamente me apavorei e temia adormecer. Detestei ficar no meu ex-lar. Quis voltar ao posto de socorro, mas não sabia como. Lembrei-me de Jovina, uma caridosa enfermeira que cuidou de mim. Chamei por ela. Jovina, carinhosamente, veio em minha ajuda. E eu senti um alívio ao vê-la. Socorre-me, Jovina, implorei em lágrimas. Tira-me daqui. Me leva para um lugar onde eu não possa voltar mais. Jovina me levou para uma colônia, onde fui internada no hospital do educandário, na ala para jovens. Tive que receber um tratamento especial para superar e entender o desespero dos meus pais, procurando não dar importância aos seus chamados, para não sentir tanto as dores e a tristeza da desencarnação. Os orientadores do educandário, para que eu pudesse me recuperar mais rápido, tentaram ajudar meus pais. Como o sofrimento leva muitas pessoas a procurar ajuda, meus familiares aceitaram conversar com a vizinha espírita, que bondosamente lhes explicou que deveriam conformar-se com a vontade de Deus e que eu, sendo boa, deveria estar em um bom lugar e que não deveriam me chamar. Foram ótimos os conselhos, que entenderam de um modo confuso, mas, para meu alívio, melhoraram e não chamaram mais por mim e não se desesperaram, sofreram menos. Podia, então, me sentir mais aliviada e me esforcei para sarar, porque eles, pensando em mim como doente e com dores, me transmitiam isso, dificultando o desligamento dos reflexos da doença. Sarei e passei a me sentir bem. Comecei a me interessar em conhecer o educandário, a colônia e a fazer amizades, mas apareceu outro problema. Julgaram-me santa, anjo e encheram-me de pedidos. Pediam de tudo. Para ir bem na prova da escola, para ter saúde, para não chover ou para chover, sarar da dor de cabeça e até achar objetos perdidos. Pior, que incentivavam todos os familiares e amigos a fazerem o mesmo. Eu senti esses pedidos e me agoniava, porque eu queria ajudá-los, mas como fazer? Instrutores do educandário tentaram novamente ajudá-los, para que eu melhorasse. Novamente, a vizinha espírita foi a porta-voz e conversou com eles. Orientou-os para que não pedissem nada a mim, que pedissem a Deus, a Jesus ou aos anjos, que eu, sendo boa, deveria estar em um bom lugar, mas que talvez não me fosse possível ajudá-los e que iria sentir por isso. Então, eles ficaram sentidos com a bondosa vizinha. Generosos instrutores do educandário tentaram novamente esclarecê-los, desligando-os do corpo enquanto dormiam e conversando com eles. Foram aos poucos, deixando, mas ainda hoje recebo pedidos. Eu amo meus familiares, desejo-lhes o bem, oro por eles, mas eu não gosto nem de ir visitá-los, porque eu sofri muito com a falta de compreensão deles. A morte é tão natural, eu não sei por que fazem dela uma tragédia. Eu demorei muito tempo internada no hospital e tive, depois, que fazer acompanhamento com orientadores até eu me sentir segura. Eu amo a vida desencarnada. Sinto-me tão bem no educandário, mas não foi nada fácil. Gostou do vídeo? Se gostou, curta e compartilhe com quem ama. Meu, muito obrigado a você, que ficou até o final de mais este vídeo. Desejo a todos vocês muita luz, muita paz. Que assim seja. Desejo a todos vocês, que ficou até o final de mais este vídeo.